A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, incinerou ontem duas toneladas e meia de drogas em um forno de temperatura alta numa siderúrgica de Bocaiúva. Foram incineradas, minha gente, mais de uma tonelada de cocaína e a mesma quantidade de maconha, além de rachixe, skunk e benzocaína. Ainda de acordo com a Polícia Federal, essa é a segunda queima de drogas realizada neste ano pelo órgão na região. As drogas são resultado de apreensões feitas em ocorrências das duas forças de segurança pública no mês de outubro. O evento foi acompanhado por um forte esquema de segurança, até porque, para você fazer esse tipo de incineração, para incinerar drogas aí, não é assim só não, tem que estar no lugar adequado, está vendo aí, nessa siderúrgica aí. Teve até um, recentemente, a gente deu aí essa informação sobre essa apreensão, dessa grande quantidade de cocaína, né, estava no caminhão com caixa de areia, com aquele, né, de gato, lembra? Pois é, rapaz, o pessoal tentou esconder aí, mas não teve jeito não, agora está sendo incinerado. É, o gatito misturado aí com a areia tinha a droga no meio. Agora, ô Juju, imagina o pessoal aí fazendo essa queima, incinerando essa droga aí. Tem que estar de máscara e tem que estar longe, viu? É cocaína e maconha, se ficar no meio dessa fumaça aí, eu, hein? Ainda bem que aí é um lugar adequado, né, a temperatura muito alta na siderúrgica aí, é um lugar apropriado para fazer esse tipo de ato aí, né, para incinerar essas drogas. Rapaz, essa é a segunda, viu? Segunda ação dessa aí, incinerando essa quantidade de drogas. Rapaz, é tirado de circulação mesmo, porque isso aí destrói famílias, viu? Bom trabalho da Polícia Federal, da Polícia também militar, todo mundo envolvido aí nesse trabalho aí para eliminar essa porcaria da sociedade, tá?